Seja bem vindo de volta, torcedor de todo o Brasil, ao Autódromo de Barcelona, ao Circuito de Catalunha, de onde vamos acompanhando a partir de agora a terceira etapa do Porsche GT3 Camp Brasil, a temporada de 2013. Visitando mais uma nova praça, aí o mapa da pista para você, o traçado de 16 curvas, são 9 para a direita, são 7 para a esquerda, a extensão de 4.655 metros nesse autódromo, inaugurado no ano de 1991. Está com cara de jovem demais ainda, o Autódromo de Barcelona, que recebe pela primeira vez a categoria reconhecida pela FIA como Série Internacional de Automobilismo. Porsche GT3 Camp, que chega à Espanha num fim de semana de um tempo fantástico, de um clima sensacional. Aí está a confirmação para você, a temperatura de 21 graus nesse momento, na pista 37 graus. O asfalto vai exigir um pouquinho dos pneus, o vento soprando fraco, soprando a 8 km por hora, e a possibilidade de chuva indicada é de 45%. Eu diria que não é nem de 0,45%, não sei se concorda comigo, o comentarista do Porsche GT3 Camp, o piloto Flávio Nonô Figueiredo. Boa tarde, Luque. Mais uma vez, um prazer grande estar aqui do seu lado, aprendendo sempre. E com certeza é um momento especial para a categoria, estar aqui no circuito de Catalunya, em Barcelona, a primeira prova da categoria brasileira aqui na Espanha. E a categoria Camp, falando um pouco da corrida em si, a gente tem o Ricardo Rossi Annapoli, mas eu diria que a corrida vai estar muito aberta. Você tem aí no mínimo seis pilotos com chance de ganhar a corrida. Eu colocaria o Ricardo Batista, por ser o atual bicampeão, como sempre um dos favoritos. É um autódromo onde o pneu realmente vai fazer uma diferença. Então, daqui a pouco a gente vai estar aí vendo a largada e com certeza será uma grande corrida. Por falar em largada, vamos confirmando o grid para você, que tem, como observou o Nonô, o Ricardo Rossetti na pole position, ao lado dele na primeira fila, o Marcelo Franco, a segunda fila traz o atual campeão, o Ricardo Batista e o campeão de 2012 na categoria Challenge, o Silvio de Barros. Daniel Paludo e Fábio Viscardi formam a terceira fila do grid. Na quarta fila temos o Tom Valle e o Adalberto Batista. Na quinta fila, vira a página para nós, Beto Posses é o nono colocado e o Guilherme Figueiro é o décimo. Em décimo primeiro está o Maurício Billy e em décimo segundo o Gui Afonso. Já já eles vão ganhar a reta dos boxes aqui do Autódromo de Barcelona. O palco de um dos momentos de que a torcida brasileira, aficionada ao automobilismo, mais recorda ainda nos primeiros anos de existência, no primeiro ano de existência do Autódromo aqui de Barcelona, aquela disputa histórica entre Nigel Mansell e Ayrton Senna. Já já é por ali que os pilotos vão dar início a mais uma etapa, mais um capítulo nessa fantástica história do Porsche GT3 Brasil. A primeira corrida na Espanha, aqui no Circuito de Catalunha. Veja aí como os pilotos vêm buscando já manter um ritmo e eles vão buscando nesse momento também manter a concentração. Acima de tudo, colocar a cabeça no lugar para encarar os 25 minutos e mais uma volta de corrida. Nono, com essa temperatura de pista, qual é a postura, qual é o ideal, qual é o cuidado que se deve ter com os pneus? Luque, na verdade, assim, numa corrida não muito longa como a da Porsche, o ideal é você andar sempre no limite, né? Tentar, em relação aos pneus, você, caso perceba que os pneus estão indo embora, para nas acelerações ser um pouco mais progressivo, né? Basicamente isso, né? Mas é uma corrida realmente sprint, onde todo mundo tem que largar e andar no seu limite, né? O maior tempo possível, né? E daí, caso perceba que está acontecendo alguma coisa com os pneus, vim administrando, né? Essa situação. Aí você tem a imagem do carro número 88, do Ricardo Rossetti, comandando a fila. Veja o belíssimo pelotão do Porsche GT3 Camp, que já já vai apontar aqui na reta do Autódromo de Barcelona. Os pilotos vão providenciar a formação de duas filas indianas paralelas, como já vem fazendo. Como já vem fazendo. Observe só essa sequência sinuosa que antecede a reta dos boxes aqui no Autódromo de Barcelona. Eles já vão apontando na reta, já vão se preparando para a largada. As luzes vermelhas estão acesas. Quando se apagarem, vai estar valendo a terceira etapa da temporada 2013 do Porsche GT3 Camp. Do lado esquerdo do seu vídeo, o carro de frente branca de Ricardo Rossetti. Do lado direito, o carro amarelo do Marcelo Franco. Assim que apagar a luz vermelha, eles vão partir em busca da vitória na terceira etapa. Está valendo a terceira etapa. Ricardo Rossetti e Marcelo Franco vão comandando a disputa pela liderança nesses primeiros metros de corrida. Olha como vai apertando por fora o Marcelo Franco. Por dentro, atacando o Ricardo Batista, o atual campeão. Quem é que vai fazer essa curva número um na frente? O Ricardo Rossetti tem vantagem. Defende bem Marcelo Franco, sua segunda posição. Por fora, ataca o Silvio de Barros, que é o quarto colocado. Pode levar melhor. Opa, atravessou o Silvio de Barros e aí vai embora. Aí vai para fora, perdeu a traseira do carro, o Silvio. Ele vinha tentando por fora do traçado ali para ter vantagem. Na curva número dois, pelo traçado ele teria a preferência da curva. Você leu ali Daniel Paludo, esqueça. É o Silvio de Barros quem acabou rodando. Veja de novo. Como perdeu a traseira do carro ali o Silvio de Barros. Pode até ter havido um toque ali. Opa, Beto Posses também na brita. A prova começa agitada no Nô Figueiredo. É, sem dúvida, Lu, que é o início de prova tumultuado. Inicialmente pela rodada do Silvio. Não deu para ver se alguém o tocou. Aí o momento que o Beto Posses acabou saindo da pista, indo para a grama um pouquinho antes da freada. Perdeu o controle. E acabou batendo no Adalberto Batista. Uma pena. Um momento muito parecido com o que tivemos na largada da semana passada no Algarve. Veja aí o Guilherme Figueiroa também enfrentando seus tramas nesse início de corrida. A rapaziada meio com a faca nos dentes mesmo já para essa primeira volta. Aí você tem a imagem do carro número 10 do Adalberto Batista. Acabou atingido pelo Beto Posses que já vinha. Ali com o carro totalmente desgovernado. Eu dizia um momento muito parecido com o que tivemos na largada da última corrida lá no Algarve. É uma situação que nenhum piloto quer passar, obviamente. Mas ali a gente está... Infelizmente o Beto acabou perdendo o controle e atingindo o Adalberto Batista que fez uma boa tomada. Mas bola para frente, pensar na segunda corrida. Quem sabe até algum dos dois tenha condição de voltar à disputa. Os pilotos já vêm assumindo o ritmo forte aí no complemento dessa primeira volta. Não vejo bandeira verde no PSDP. Ainda não está valendo a disputa por posições. Tem bandeira verde? A bandeira amarela, ao que tudo indica, Nono, está no posto 4. Lá no local onde houve o incidente entre o Beto Posses e o Adalberto Batista. Por isso segue a disputa com o Ricardo Rossetti na primeira posição, com o Marcelo Franco em segundo. Veja de novo. Aí foi o momento em que o Silvio saiu rodando. Você viu algum toque ali na traseira do carro do Silvio, Nono? Desse ângulo não deu para perceber. Acredito que não tenha acontecido. É uma pena. O Silvio fez uma boa corrida lá em Portugal. E ainda dá tempo dele recuperar. Vamos ver. Está na pista o Silvio. Você vê aí o Mc5, o campeão da categoria Challenge, fazendo a terceira participação dele na CUP. O Guilherme Figueiru. Um pouco mais atrás o Silvio de Barros. Eles já completaram a primeira volta de corrida. A liderança de Ricardo Rossetti. Um segundo à frente do Marcelo Franco. E esse procedimento todo de resgate dos carros que trouxe a bandeira amarela, mas que acionou a bandeira amarela apenas no ponto onde houve o incidente, é repassado aos pilotos durante a corrida mesmo pela direção de prova. O Porsche GT3 Cup tem esse mecanismo em que a direção de prova, quando necessária e quando estritamente necessária, até para não comprometer a concentração dos pilotos, pode intervir via rádio para algum alerta, para alguma orientação dessa natureza, como foi o caso dessa primeira volta. Aí você acompanha o trabalho do Ricardo Batista. Esse é o Ricardo Rossetti, o líder da corrida. Venceu na abertura do campeonato lá no Algarve. Teve um acidente na largada da segunda prova. E vem aí em busca da segunda vitória dele na temporada. O Ricardo Rossetti, que no campeonato ocupa a quinta posição. Tem 22 pontos. O líder do campeonato é o Fábio Viscardi, que é o sexto colocado na prova nesse momento. Fábio Viscardi tem 38 pontos. Mais uma volta sendo completada. A Rossetti é o primeiro. Marcelo Franco é o segundo. A diferença entre eles aumenta para um segundo e meio. A dois segundos e oito décimos do líder, aparece Ricardo Batista com o carro número 27. Esse é o Rossetti. Veja o layout bonito do carro do Ricardo Rossetti, que é o campeão da categoria na temporada 2010. O Rossetti está fazendo certinho, conseguindo colocar um ritmo logo nas primeiras voltas muito bom. Fez as duas melhores voltas da corrida nas duas primeiras voltas. Então vê que ele consegue abrir um pouquinho do Marcelo Franco. E é um momento muito importante da corrida, onde você mostra para os outros que você está muito competitivo. Então o Rossetti, por enquanto, está fazendo a lição dele de casa. O Marcelo Franco vem também num fim de semana extremamente competitivo. Vem com apetite mesmo. Acabou enfrentando problemas na etapa de Portugal, quando era o segundo colocado. Liderou vários treinos livres. E na tomada de tempos classificatórios, disputada horas antes dessa corrida, acabou enfrentando o tráfego em sua volta rápida. Ele supõe que tivesse condições até de estabelecer a pole position com um tempo um pouco mais rápido. Coisa de um décimo e meio de segundo mais rápido que o do Ricardo Rossetti. Mas vem com apetite. Por enquanto, na segunda posição aí, uma tocada tranquila. Conservador até de Marcelo Franco, que não ataca tão incisivamente a liderança do Ricardo Rossetti. E não recebe também tanta pressão nesse momento do Ricardo Batista. Daniel Paludo aparecendo na imagem ali também. É o quarto colocado. Daniel Paludo beliscou a primeira vitória dele no Porsche GT3 Camp lá no Algarve. Acabou saindo da pista e perdendo várias posições. E o Tom Valle, que vem na quinta posição, é o líder da categoria Master. Uma das novidades desta temporada é a implantação da categoria Master. Tom Valle, que é o quinto colocado na classificação geral da corrida, é o primeiro na Master. Aí você vê o Silvio de Barros, que é o décimo colocado. Agora é nono. Já fez a ultrapassagem sobre o Guilherme Figueroa. Silvio de Barros, número cinco, nono colocado. O Guilherme Figueroa é o décimo, com o carro número nove. Adalberto Batista e Beto Postes já fora da corrida. Eles vão completando a terceira volta de prova. O que é que nós vamos revendo aí? Opa, foi lá fora o Ricardo Batista. Com três voltas completadas, nono. O que leva um bicampeão da categoria a avançar além da linha da Zebra? Na verdade, Luque, é usar o limite da pista, estar no limite do carro. Você tentar ser o mais rápido possível na saída da curva, acelerar antes. E aí acabou passando um pouquinho do ponto. Foi para a parte suja, passou da Zebra, pegou a parte suja, teve que tirar o pé. E você vê que o Daniel Paludo, que vem numa boa temporada até agora, fez duas boas corridas em Portugal, se aproximou dele. E quem sabe pode até tentar uma ultrapassagem na próxima volta. É, ele vai chegando com apetite para essa briga aí. Um pouquinho cedo, talvez, para se buscar o limite. Faltando ainda 18 minutos e mais uma volta para a bandeira quadriculada. E se o Porsche GT3 Cup vive na Espanha um momento histórico, com a primeira realização de uma corrida aqui no país, aqui na pista de Barcelona, um dos participantes do campeonato também vivendo um momento histórico, ele que vai cumprir aqui em Barcelona a centésima participação dele na categoria. E estamos falando de Otávio Mesquita, que nos visita aqui. Boa tarde, Otávio. Para você, um momento especial, mais um na categoria. Ok, pessoal. Tudo bem? Não, é uma emoção única. São 100 corridas até hoje. Eu estou completando aqui a centésima corrida, justo em Barcelona, com aquela corrida de Fórmula 1 histórica, que ganhou o carro do Nelson Piquet, para quem não sabe, tem uma corrida histórica. E foi muito emocionante. E eu estou aqui, rapaz, agora eu estou na Challenge, eu vou largar em terceiro, né? Então isso me facilita muito a tocada hoje. Eu acho que é um momento especial para mim, de comemoração e de seriedade. Hoje as pessoas sabem que eu brinco muito no passado, mas hoje eu acho que me considero um piloto bem respeitado aqui. O cidadão Otávio Mesquita é um brincalhão, mas o piloto pode ser levado a sério, sim. Até porque não dá para você brincar, porque eu acho que chega quase 260 aí por hora, e você freia 100 metros, você não pode ficar brincando de ser piloto. Então eu acho que eu já ganhei corridas, fiz algumas pole expositions, então acho que é uma emoção. E acima de tudo, é uma confraternização, né? Com o pessoal da Porsche Cup. Cada vez mais bem organizado, cada vez mais se internacionalizando, fazendo parte da FIA. Eu acho que o Dene, que é o nosso CEO, o nosso supermestre, ele está de parabéns, porque em 2005 eu fui um dos 11 primeiros pilotos na categoria quando foi lançada no Autódromo de Interlagos. E passados esses anos todos, só um ano que eu não corri, mas eu voltei e agora voltei para ficar. Quem sabe comemore essa marca no pódio, daqui a pouquinho na prova da categoria Challenge, esse processo todo de internacionalização, esse clima de confraternização frisado pelo Otávio. A gente vai poder acompanhar também no claquete, na programação da Rede Bandeirantes, a equipe de produção do Otávio, preparando um material muito bacana para você. E também pela Band, é bom lembrar, a Band também transmitindo aqui ao vivo, junto com o Terra. Então isso é muito importante para a gente poder relembrar isso. E o Nonô aqui, eu estou só atrás do Nonô, observando aqui o que ele tem para dizer, porque esse aqui entende de carro. Ele junto com o Yohamas, batendo papo, eu tenho a fotinha, eu vou vender para ele por alguns milhares de euros. Um abraço para vocês todos aí. Obrigado. E essa vale. Obrigado, Otávio. Parabéns pelo momento, pela estatística que você alcança aí. Enquanto vamos acompanhando a perseguição do Guia Afonso ao Maurício Billi. É uma briga que vale o sétimo lugar na corrida. Olha só o trecho sinioso que eles encaram, antes de uma pequena curva parabólica que vai trazê-los à parte final da pista. Carro número 34 do Maurício Billi, é sétimo colocado. Se avançar uma posição, Maurício Billi, vai ter lugar no pódio. Por enquanto, o Guia Afonso, que é o oitavo colocado, tem a pole position para a corrida seguinte, já que no Porsche GT3 Camp, as oito primeiras posições são invertidas invertidas para a formação do segundo grid do fim de semana. Mais uma volta sendo completada, já são cinco voltas e o Ricardo Rossetti já tem cinco segundos de vantagem sobre o Marcelo Franco. Pode estar pintando o favorito, Nuno? Cinco segundos é muita coisa, Luke. Então, agora, realmente, o Ricardo pode administrar a sua corrida, pode economizar o carro, economizar o pneu. Então, isso é uma vantagem muito grande para ele. Acho que, realmente, só se ele tiver algum problema ou tiver algum safety car, ele pode ter algum tipo de disputa, mas o Ricardo, realmente, super experiente, correu de Fórmula 1 aqui, então, era o único piloto que conhecia a pista. Então, ele está fazendo valer essa vantagem. Um lance muito bacana dessa transmissão é que você pode ir acompanhando durante todo o tempo, ali na parte de baixo da sua tela, a classificação parcial da prova. Vamos acompanhando o resultado depois de cinco voltas completadas. aí você tem o grupo formado pelo quarto, quinto e o sexto colocados, que são o Daniel Baludo, Tom Valle e o Fábio Fiscardi. Agora, Maurício Billy na sétima posição, com o Gui Afonso e o oitavo, com o Silvio de Barros em nono. Na tela para você a imagem do líder Ricardo Rossetti. Lá atrás apareceu o Marcelo Franco. Não desiste, não. Tenta manter o Ricardo Rossetti na alça de mira. E, nesses grafismos que nós vamos disponibilizando para você, também a diferença que separa cada um desses pilotos do líder da prova, que por enquanto é esse aí, Ricardo Rossetti. Aí na tela para você o carro número nove do Guilherme Figueiroa. É o décimo colocado na corrida. O Guilherme Figueiroa teve também uma saída de pista naquela conturbada primeira volta em que, confesso, esperava a entrada do Safety Car na pista. O Safety Car acabou não vindo. A direção de prova manteve a bandeira amarela setorizada lá no local do incidente entre o Beto Posses e o Adalberto Batista. E a corrida segue. Agora, a 13 minutos e 20 segundos da abertura da última volta. aí a gente vê o Figueiroa. Foi uma pena realmente ele ter escapado lá na primeira volta. Ele estava com uma expectativa muito boa para a corrida. Mas agora é se concentrar no final da prova, tentar entender o que pode ser feito de melhor para na segunda corrida colocar isso em prática e ter uma performance ainda melhor e conquistar melhores posições. aí a briga entre Maurício Bili e Guia Afonso. Nessa disputa aí, se as coisas continuarem como estão, quem não vencer esse duelo vai ter como prêmio de consolação, é um prêmio inclusive, a pole position da segunda prova, já que eles estão disputando a sétima posição, então vão ser sétimo e oitavo se a corrida continuar com o transcurso atual depois aí de 12 minutos e meio. A melhor volta da prova é do Ricardo Rossetti. 1 minuto 56 segundos 519. Vamos rever a lacada? Está na tela para a gente. Olha só, o carro branco do Ricardo Rossetti, número 88, o Ricardo Batista já vinha por dentro, já veio ali com a traseira ganhando vida própria o Silvio de Barros. Não me pareceu ter havido toque até. E aí o instante que o Beto Posses tentou ganhar a posição do Fábio Viscardi, já não tinha por onde frear. O Fábio Viscardi até evitou o incidente. O Adalberto Batista não teve para onde desviar e acertou em cheio o carro do Beto Posses. Esse aí foi o momento em que rodou o Guilherme Figueroa que acabou sendo ultrapassado pelo Guia Afonso. Vale lembrar que na primeira volta o pneu ainda não atingiu a temperatura. Então a gente percebe ali que tanto a rodada do Silvio quanto a do Figueroa pode ter sido ocasionada por conta disso. Mas também o piloto tem que estar preparado para administrar essa situação. Com certeza eles aprenderam da forma mais difícil. Você vai acompanhando o trabalho de Tom Valle, líder da categoria Master. O Tom Valle vai se aproximando do Daniel Paludo. Vai trazendo junto dele o líder do campeonato, o Fábio Viscardi. Quer saber como é que está o campeonato? Eu falo para você, o Fábio Viscardi é o líder, tem 38 pontos. O Tom Valle é o vice-líder, tem 34 pontos. Teve um excelente fim de sinal, um excelente fim de semana no Algarve. O Marcelo Viscardi que não participa da prova aqui em Barcelona é o terceiro na tabela de pontos, tem 28, o Silvio de Barros é o quarto com 25. Esse aí é o Ricardo Batista, o atual campeão, sétimo colocado no campeonato com 20 pontos. Na categoria Master, que é uma das novidades desse ano do Porsche GT3 Campo, a liderança é do Tom Valle com 42 pontos, o Guilherme Figueiru é o vice-líder, tem 36, e o Charles Hid, que não participa também da etapa de Barcelona, teve de voltar ao Brasil por conta de compromissos pessoais, é o terceiro colocado com 26. Divide essa terceira posição com o Gui Afonso também dono de 26 pontos. E essa disputa pela quinta posição do Tom Valle com o Fábio Viscardi é uma reprise da disputa do Algarve, onde eles disputaram a vitória até a última volta. Então, dessa vez, por enquanto, o Tom está levando a melhor, mas ainda tem muita corrida pela frente. Lá foi a disputa que valeu a vitória, quem levou a melhor foi o Fábio Viscardi. Ricardo Rossetti venceu uma das corridas no Algarve e o Fábio Viscardi venceu a outra corrida. Foi a segunda vitória dele na categoria o Fábio que estreou no Porsche GT3 Cup na temporada de 2012. Dez minutos faltando para a abertura da última volta. Você tem na sua tela Daniel Paludo, número 89, Tom Valle, número 99, Fábio Viscardi, número 81, quarto, quinto e sexto colocados nesta terceira etapa absolutamente juntos na pista de Barcelona. E aí o Tom. Como muito bem observou o Donô Figueiredo, é uma disputa que vale diretamente a liderança do campeonato. Para o Tom, o melhor dos mundos seria conquistar a posição do Daniel Paludo e deixar o Daniel entre ele e o Fábio Viscardi que no caso poderia quase empatar a classificação do campeonato. Aí está o Ricardo Rossetti, já completa a volta número 8. Vem com ele o Marcelo Franco. A diferença na casa dos 5 segundos e 3 décadas. Faltando menos de 10 minutos para a abertura da última volta, ter ficado mais complicada a vida do Marcelo Franco no que diz respeito a buscar a segunda vitória dele. Ele que entrou para a história, repito, sempre, no ano de 2012 como o primeiro vencedor de uma corrida de automobilismo no autódromo do Velocità lá na cidade de Mojiguassu. Velocità que vai nos receber na quarta etapa da temporada de 2013. Mas o Marcelo Franco vem sustentando em um bom segundo lugar, excelente para as pretensões dele de campeonato. Ele que também não teve o fim de semana dos sonhos lá na rodada dupla do Algarve. E o Marcelo acabou de fazer a sua melhor volta da prova, virou 57-0 e a volta do Rosset foi 57-2. Com certeza, essa diferença de tempo é muito pequena para que ele busque o Rosset pela vitória, mas é importante o Marcelo terminar o melhor possível, estar na segunda colocação, ganhar alguns pontos no campeonato. Ele que fez duas boas provas em Portugal, mas acabou não tendo pontuação nenhuma. Então é muito importante para ele, nessa prova aqui, começar a sua temporada para realmente lutar pelo título que eu acho que condição esse ano ele tem para ser um dos protagonistas da temporada. Como vem sendo, como vem sendo de fato um dos protagonistas da temporada. E depois de oito voltas nesta terceira etapa nós temos a liderança desse aí, do Ricardo Rosset, a segunda posição do Marcelo Franco, a terceira posição do Ricardo Batista, em quarto vem o Daniel Paludo e quinto o Tom Valle que é o líder da Master, em sexto aparecendo o Fábio Viscardi, a sétima posição é do Maurício Bili, segundo colocado na classificação da Master, o oitavo na geral, terceiro na Master, é o Gui Afonso, a nona posição é do Silvio de Barros e em décimo aparecendo o Guilherme Figueroa que é o quarto colocado na categoria Master. Aí está na sua tela a classificação parcial da prova depois de oito voltas e o Ricardo Rosset passa completando a nona. Sete minutos e vinte e três segundos faltando para a abertura da última volta. Qual é a conta que a gente faz para isso? temos uma contagem de vinte e cinco minutos aberta no instante da largada. Quando essa contagem chega ao marco zero, quando ela chega a zero, a partir daí, a primeira vez em que o líder da corrida passar aqui à nossa frente pela linha de cronometragem, ele abre a última volta da corrida. Veja o Ricardo Batista como vem a três segundos e nove décimos do Marcelo Franco, mas conseguiu abrir também três segundos e um décimo em relação ao Daniel Paludo que ocupa a quarta colocação na corrida. E eu estou acompanhando o tempo de volta do Silvio Barros, que largou na quarta posição mas rodou na curva dois. Ele vem cerca de um segundo e meio a dois segundos mais rápido do que o Gui Afonso que está na oitava posição. E essa, caso haja essa disputa, vai ser a disputa para ver quem que vai largar na pole na segunda corrida de Barcelona. O Silvio só teve essa disputa uma vez na vida. Ele estreou este ano na categoria campo e teve essa disputa na etapa do Algarve, se não me engano, com o Maurício Billy. Acabou levando a melhor. Foi o oitavo colocado e no dia da estreia dele na categoria campo já curtiu uma pole position no Silvio de Barros. Aproveitou bem. Terminou a corrida na terceira posição. Veja aí, o Donô vinha fazendo referência ao melhor tempo do Marcelo Franco na prova. Na volta sete, o Marcelo Franco descontou dois centésimos de segundo. Na volta oito, ele descontou dois décimos. Mas na volta número nove, o Ricardo Rossetti reagiu, descontou quase um décimo e meio de segundo. Aí na sua tela, todo o levantamento da nossa cronometragem para você acompanhar a evolução da diferença entre os dois primeiros colocados. Fábio Viscardi também vem em volta velocíssima. Ele que já fez a ultrapassagem sobre o Tom Valle. Fábio Viscardi ocupando a quinta posição, ou seja, se o Tom precisava passar o paludo para encostar no Viscardi no campeonato, aconteceu o inverso. O Viscardi passou o Tom e vai agora em busca do Daniel Paludo. O líder do campeonato ganhando posição. Piloto que frequentou praticamente todos os pódios, se não praticamente todos, faltaram poucos, três ou quatro, desde que estreou no Porsche GT3 Canto na primeira etapa da temporada 2012. O Tom deve ter errado em alguma cura porque ele acabou fazendo tempo de volta em dois minutos. Então, um pequeno erro lhe custou aí uma posição. É uma pena, mas ele ainda está na corrida. Está na corrida e não vem tão distante assim. Já passou o Tom Valle menos de três segundos atrás do Fábio Viscardi. Pode até recuperar esse terreno e tentar recuperar a posição também em cima do Viscardi. Por enquanto, o Viscardi vem para cima do Paludo. Olha aí, Daniel Paludo, quarto colocado. Procura no espelho retrovisor e vem terinho o carro número 81 do líder do campeonato do Fábio Viscardi. Do Paludo para o Ricardo Batista que é terceiro, são quatro segundos de um décimo. Dificilmente, a essa altura da corrida, o Daniel Paludo teria condição de ir buscar o Ricardo Batista. A preocupação dele agora é essa, é manter a quarta posição porque ele leva a reboque o carro número 81 do Fábio Viscardi. Quinto colocado na corrida. Tom Valle em sexto, Maurício Bili em sétimo, Guia Afonso em oitavo, são os três primeiros colocados na categoria Master. E lembrando sempre que o Porsche GT3 Camp conta também aqui na Espanha com o apoio com a companhia toda especial da Porsche Latina América. Daniel Paludo e Fábio Viscardi, não há praticamente diferença entre eles. No complemento da volta número 10, essa diferença era de oito décimos de segundo. Agora é disso aí, não passa uma lista telefônica ali entre os dois carros. Conseguiu reagir um pouquinho na saída de curva o Paludo, acabou colocando as duas da direita na grama. Ele começa, o que tudo indica, sentir a pressão do Fábio Viscardi, uma disputa sensacional, marcando esses instantes decisivos da terceira etapa do Porsche GT3 Camp aqui em Barcelona. É o Fábio, líder do campeonato, com certeza ele quer ir para cima do Daniel Paludo, ele fez na última volta melhor volta entre todos os pilotos que estão na pista, então realmente o Daniel vai ter que se concentrar aí para manter o Fábio atrás. 11 voltas sendo completadas, a vantagem do Rossetti sobre o Marcelo Franco é de 6 segundos e um décimo. Do Marcelo para o Ricardo Batista 4 segundos, ponto 8. Do Ricardo para o Daniel Paludo esse aí, 3.3. Do Daniel para o Fábio Viscardi você está vendo, menos de meio segundo. 3 minutos faltando para a abertura da última volta. Temos 11 completadas, eles vão levar quase 2 minutos para completar a volta número 12. É, vamos chegar a 14 voltas de corrida em circunstância normal. Ricardo Rossetti mais uma vez executando com perfeição a estratégia de competição, largou da pole position, tem por enquanto a volta mais rápida da corrida na casa de 1.56.0.39. Um tempo, Nonô, bem alto se comparado ao tempo da pole position que foi de 1.53.5. Sem dúvida, Luque, mas isso também deve ser ao fato da temperatura, está um pouco mais alta a temperatura de pista e também da pista está um pouco suja em função das corridas que aconteceram antes dessa etapa, das outras categorias. Então, tudo isso faz com que o tempo de volta aumente e corrida é assim, você tem que administrar o seu carro naquele momento que ele está na pista. Às vezes, você faz a tomada e você tem que fazer algum ajuste para a condição da pista que você vai correr. O Gui Afonso acabou de fazer a melhor volta dele na corrida, 1.58.0.78. Ele vai tentando se manter à frente do Silvio de Barros. O Gui e o Silvio são os dois pilotos que estreiam em 2013 na categoria Cup. Os dois vêm da Challenge e qual dos dois levar a melhor nesse duelo vai ocupar a pole position na segunda corrida da rodada dupla. Aí o Marcelo Franco já vai ganhando a reta dos boxes mais uma vez. Passou aqui à nossa frente o Ricardo Rossetti com 12 voltas completadas a 1 minuto e meio de zerarmos o cronômetro. Portanto, vamos mesmo a 14 minutos de corrida a 14 voltas de corrida melhor dizendo nessa terceira etapa aqui em Barcelona. A diferença entre eles vai a 6 segundos e 8 décimos. Aí está para você o carioca Marcelo Franco. Veja toda a vantagem que ele tem em relação ao Ricardo Batista que é o terceiro colocado. Daniel Paludo vai se mantendo com alguma segurança à frente do líder do campeonato do Fábio Viscardi. Batista, Paludo e Viscardi para você na mesma imagem. Ricardo Batista que conquistou o título do Porsche Cup em 2007 conquistou também o título de 2012 e sem dúvida nenhuma é um dos principais candidatos ao título em 2013. Fabinho Viscardi quer entrar nessa lista também um bom resultado aqui em Barcelona é tudo o que ele precisa para se firmar na lista dos principais candidatos ao título. Lá ao fundo você vê sendo trazido de volta aos boxes no caminhão da equipe de auxílio ali o carro do Beto Posses que abandonou logo na primeira volta naquele incidente em que acabou envolvido também o Adalberto Batista. Fabinho Viscardi vai para cima de novo. Faltando uma volta e meia o Daniel Paludo está numa situação bem desconfortável o Fábio Viscardi realmente está a fim de colocar uma pressão e tentar ganhar essa posição do Daniel fez essa curva melhor vamos ver o que vai acontecer no final da reta oposta. Olha ele já vai se preparando para tomar o vácuo do carro do Daniel já vai mostrando a frente do carro para os retrovisores do Daniel Paludo já vai emparelhando com o Daniel Paludo Fábio Viscardi para ser o quarto colocado agora é o Daniel que embute na traseira do carro dele e tenta acompanhar para dar o troco na sequência do traçado Fábio Viscardi assumindo a quarta posição vai somando mais pontos importantes ali para se manter na liderança do campeonato o Tom Valle que é o vice-líder ocupa agora a sexta posição na prova mantém a liderança da categoria Master do Tom Valle para o Maurizio Bili que é sétimo na classificação da prova que é o segundo da Master temos cinco segundos e quatro décimos de diferença já passa aqui a nossa frente o Ricardo Rossetti já abre a última volta com sete segundos e seis décimos de vantagem sobre o Marcelo Franco você acompanha o trabalho do Marcelo Franco e esse aí é o Ricardo Rossetti o líder da corrida Fabinho Viscardi na quarta posição Daniel Paludo em quinto Tom Valle em sexto o Ricardo Batista o atual campeão é o terceiro colocado e aí está o Ricardo Rossetti já vai cumprindo a curva número quatro vem trazendo com todo o cuidado o carro número oitenta e oito enquanto o Daniel Paludo parte para cima do Fábio Viscardi vem disposto a dar o troco o Daniel Paludo piloto gaúcho da cidade de Nova Prata ocupa por enquanto a quinta posição ali à frente deles o Ricardo Batista que é o terceiro Fábio Viscardi também agora fazendo trabalho de defesa de posição ele procura no espelho retrovisor enxerga inteirinho o carro número oitenta e nove de Daniel Paludo vai para mais um pódio o Fábio Viscardi vai para mais um pódio também o Daniel Paludo eles já vão se dirigindo ali para a curva número seis Ricardo Rossetti tranquilo, tranquilo na liderança para vencer pela segunda vez na temporada de dois mil e treze aí está ele ao fim da reta vem para uma frenagem forte a redução para a segunda marcha o contorno à esquerda Ricardo Rossetti do carro número oitenta e oito vem para entrar definitivamente na disputa pela liderança do campeonato lá em Portugal ele venceu uma corrida abandonou a segunda corrida logo depois da largada por conta de um acidente veio disposto a recuperar o prejuízo e assim tem feito já vai encarando ali a sequência sinuosa que vai trazê-lo aqui à reta dos boxes e aí vai ver lá de cima a bandeira quadriculada branca e preta que já está à espera dele aqui no posto de serviço da direção de prova já aponta na reta agora não tira mais o pé do acelerador até o fim da corrida aí está a bandeira quadriculada para a vitória a vitória de Ricardo Rossetti na terceira etapa do Porsche GT3 Brasil de ponta a ponta na pista de Barcelona Ricardo Rossetti vai escrevendo mais uma vez o seu nome na história da categoria passa o Marcelo Franco em segundo oito segundos e nove décimos atrás do líder Ricardo Batista é o terceiro Fábio Viscardi é o quarto Daniel Paulo é o quinto quem vai passar em sexto quem vai passar em sexto passa o Tom Valle na sexta posição é o vencedor da categoria Master Tom Valle passa em sétimo Maurício Billi é o segundo da Master passa em oitavo Gui Afonso terceiro da Master e pula em position para o complemento da rodada dupla Silvio de Barros é o nono colocado Guilherme Figueroa é o décimo que disputa Fábio Viscardi e Daniel Paludo proporcionaram ao público do Porsche GT3 Campo Brasil nessas últimas voltas de corrida e uma vitória incontestável de Ricardo Rossetti com certeza Luque acho que o Rossetti fez tudo direito ele fez a pole position fez a melhor volta e conseguiu a vitória então é inquestionável essa vitória e está de parabéns realmente as primeiras voltas foram decisivas conseguiu abrir uma diferença para depois vir só administrando mas também vale ressaltar a corrida do Marcelo Franco essa segunda posição realmente vai dar uma confiança para ele para que ele possa entrar na briga pelo título sem dúvida nenhuma veja vem piscando o faróis comemorando a vitória Ricardo Rossetti que vai largar em oitavo para o complemento da rodada dupla aqui de Barcelona a pole position vai ser do Gui Afonso vai ter ao lado dele o Maurício Billy no segundo grid do fim de semana olha aí a celebração de Fábio Viscardi e de Marcelo Franco todo o clima de confraternização citado pelo Nuno Figueiredo momentos antes da corrida aqui no Porsche GT3 Camp também evidente nesta volta de comemoração não só do vencedor de todos os pilotos que proporcionaram mais um show e mais um momento histórico na pista de Barcelona na festa maior para Ricardo Rossetti vencedor da terceira etapa e aí e aí e aí Já vai chegando aos boxes aqui o Ricardo Rossetti, vencedor Sobre os aplausos da torcida presente aqui, o Autódromo de Barcelona Ricardo Rossetti, Marcelo Franco, Ricardo Batista, Fábio Viscarte, Daniel Paludo e Tom Valle vão compor o pódio Desta primeira prova da história aqui em Barcelona Daqui a pouco teremos a prova da categoria Challenge com o Ipi Ferraiolo largando da pole position Daqui a pouco vamos ter também na programação aqui no Autódromo de Barcelona Os treinos classificatórios do Pre-660 Touring Cars E também os treinos classificatórios do Grupo C Uma programação para lá de recheada no espírito de Montjuí Os pilotos já chegando aqui à área de boxes Os cumprimentos que já são praxe absoluto E tirando, Nonô, aquela primeira volta em que muita coisa aconteceu com o Silvio, com o Figueroa Também com o Beto Postes e o Adalberto Batista que acabaram até abandonando Dali em diante foi uma corrida tranquila Com certeza, Luque, foi uma corrida tranquila, é realmente uma pena O que aconteceu com o Beto Postes e com o Adalberto Batista Tinha uma expectativa grande que o Adalberto pudesse fazer pela performance que ele teve nos treinos e na tomada Uma corrida agressiva, então é realmente Bola pra frente e fazer uma segunda corrida boa Pra também terminar, somar alguns pontos no campeonato E aí está pra você o resultado final da terceira etapa A vitória de Ricardo Rossetti com 27 minutos, 22 segundos, 333 milésimos Pra 14 voltas pela pista de Barcelona A mais rápida de todas foi a dele também A segunda posição do Marcelo Franco Em terceiro, o Ricardo Batista Quarta posição do Fábio Viscardi Em quinto, o Daniel Paludo Sexto, sétimo e oitavo lugares São dos pilotos da categoria Master Veja aí, Tom Valle ficando com mais uma vitória na Master Com o Maurício Bili em segundo Com o Guia Afonso em terceiro Guia Afonso o oitavo na geral vai ser pole position Na segunda corrida da etapa de Barcelona Silvio de Barros o nono colocado O décimo Guilherme Figueiro Depois Ricardo Depois Adalberto Batista na décima primeira posição E o Beto Postes em segundo Os dois abandonaram na primeira volta de corrida Os pilotos já vão se dirigindo ao pódio Vamos pra premiação desta terceira etapa Daqui a pouco já reassume Suas funções aqui Sesc Vila Tá por aqui já Aí estão os pilotos já ocupando seus lugares Vamos lá, Ricardo Rossetti Ao degrau mais alto do pódio Tá por ali já o Fábio Viscardi Quarto colocado Todos eles já chegando O Daniel Paludo já vai assumindo ali o quinto degrau Tom Valle sexto colocado Vamos ao pódio da categoria Cup Vai lá, Ricardinho Batista Ocupando o terceiro degrau do pódio Tom Valle já vai pra sexta posição Vamos lá, Tom Ocupe o seu sexto degrau do pódio Pra gente começar a premiação Desta terceira etapa do Porsche GT3 Cup Aí, tudo pronto Tá feito o pódio já? Tá feito o pódio? Então vamos lá Deixa eu convidar a Tânia Pra fazer a entrega do troféu Ao sexto colocado Tom Freitas Valle Tem troféu pro quinto colocado também? Vamos lá A premiação ao quinto colocado O Daniel Paludo É a dona linda do Neves Que vem ao pódio trazer o troféu Do Daniel Paludo Quinto colocado Quarto colocado Também leva prêmio Líder do campeonato também recebe troféu Maísa, por favor O troféu do quarto colocado Fábio Viscardi Eu convido também A Lúcia Moreno Do Credito Suíce Pra fazer a entrega do troféu Ao terceiro colocado A Ricardo Batista Segunda posição tem direito a prêmio também? Então vamos lá Premiação ao segundo colocado Marcelo Franco E aí nós vamos à premiação Ao vencedor da etapa Mais uma dele Cadê o prêmio do primeiro colocado? O primeiro colocado também leva troféu É claro Ricardo Rossetti Os pilotos todos Fazendo a festa do pódio Pilotos Troféus ao alto Ricardo Rossetti Marcelo Franco Ricardo Batista Fábio Viscardi Daniel Paludo E Tom Valle A festa do pódio Na terceira etapa Do Porsche GT3 E aí vamos conferindo a classificação do campeonato Fábio Viscardi Segue na liderança Com 54 pontos O Tom Valle é o vice-líder Com 46 Ricardo Rossetti Subindo para terceiro Agora com 44 41 pontos Ricardo Rossetti Subindo para terceiro Com 41 pontos Ricardo Batista É o quarto colocado Tem 38 O quinto é o Daniel Paludo Com 35 O Silvio de Barros É o sexto colocado Com 33 pontos O sétimo Marcelo Viscardi Com 28 Na oitava posição Guilherme Figueroa 27 Em nono Marcelo Franco Com 24 Em décimo O Gui Afonso Com 21 pontos Depois temos Maurício Billy Com 18 Charles Reed Com 13 Beto Posses Com 12 Adalberto Batista Com 11 O Carlos Faletti Com 8 pontos Pedro Queirolo Eduardo Souza Ramos Constantino Júnior E Clemente Lunardi Ainda não tem pontos Na temporada de 2013 Do Porsche GT3 Camping Do Porsche GT3 Camping